Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Angel Masters, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Essentials Kit, produto que saiu ano passado, não é nada muito novo mas que é um produto bem bacana, a gente vai ver aqui, vamos dar uma olhada no que é que tem aqui na caixa e fazer uma comparação com o Start T7 que a gente já conversou. Bom pessoal, esse kit aqui, rapidinho aqui para a gente falar sobre ele um pouquinho, ele é um produto que foi lançado no final do ano passado, certo? Ele é um conjunto que tem uma caixa que tem uma dupla função, que é o que? Tem a função de ser um kit introdutório mas ele, diferente um pouquinho do Start T7, ele tem a função também de ser uma versão simplificada do próprio D&D, da quinta edição do D&D então ele seria, entre aspas, um mini D&D, né? Porque você tem aquelas regras básicas também que você pode baixar na internet, o PDF que é grátis mas aqui teria um mini D&D, então você consegue evoluir alguns personagens, né? Não são todas as classes, tem todas as raças mas você consegue evoluir seus personagens até o sexto nível e tem uma aventura que dá uma mini campanha bem interessante Beleza? Pois vamos agora dar uma olhadinha com mais calma e vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa Então pessoal, temos aqui o Start T7, versão em português, lado a lado aqui com o Essentials Kit obviamente esse aqui é inglês, não tem versão traduzida ainda, mas aguarda ansiosamente só para mostrar algumas pequenas diferenças um, aqui ele disse que no jogo é de 12 anos acima, no Brasil a gente considera 14 e esse aqui ele tem uma mecânica diferenciada em que você pode jogar apenas um jogador com um mestre que a gente vai falar um pouquinho depois ali dos ajudantes que você pode ter, né? que você pode meio que contratar mas só para vocês verem, a caixa é muito parecida em termos de dimensão, tá certo? o material do Essentials Kit é um pouco mais brilhoso, tá certo? o acabamento é um pouquinho melhor, mas eu prefiro esse material um pouco mais fosco eu acho que aqui marca mais, qualquer coisa assim mas em termos de qualidade da caixa eu não vi nenhuma diferença não a minha está um pouco empenada aqui, vocês podem ver que ela está um pouco aberta aqui assim mas aí é por descuido mesmo, as caixas dessa aqui também fazem a mesma coisa mas vamos ver essa caixa aqui que é o que importa mais aqui então pessoal, a caixa tem uma arte bonita aqui eu pessoalmente gostei da arte desse kit, né? achei comparável ao do Starter 7 porém eu só achei estranho esse dragão aqui, tá? com o nariz estranho, o pescoço estranho eu achei que eles deram umas vaciladas em algumas coisas mas de um modo geral é bem bacana vamos ver o que é que a gente tem aqui, certo? vamos botar aqui pertinho para vocês verem então o que é que a gente inclui aqui? um livro de regra de 64 páginas uma aventura, né? que é o Dragon of the Ice Fire Peak então o dragão do pico da espiral do gelo é uma aventura também, tem em torno de 64 páginas um mapa post de duplo, dois lados, né? uma divisória do Mesh, que é um diferencial esses dois aqui são um diferencial seis fichas em branco, a gente vai ver mais na frente o porquê e onze dados, né? e além disso ainda vem oitenta e uma cartas destacáveis que você pode guardar que vem nessa caixinha aqui então é só para vocês terem uma noção aqui, ó mais ou menos aqui do desenho do conteúdo, tá? o que é que então vem aqui dentro da caixa? vamos dar uma olhadinha aqui tirar a caixa, né? papelão, nada demais a gente tem essa caixinha aqui essa caixinha ela veio desmontada mas você monta rapidamente ela está vazia por enquanto eu vou destacar depois as cartas para guardar mas ela serve para guardar umas cartinhas destacáveis que a gente vai ver já já vem um kit de dados esse kit de dados Made in China, né? e são onze dados o que é que é o grande diferencial aqui? o grande diferencial aqui é que você tem apenas um D4 normal como os outros mas nós temos aqui caiu já o D100 ali nós temos 4D6 muito provavelmente porque aqui a gente vai incluir nesse kit vem incluso a mecânica para criação de personagens então a gente pode fazer aquela rola de habilidades 4D6 e descarta o menor, né? nós temos um D8 apenas mas aí já vem outro diferencial nós temos o D100 agora que foi uma coisa que eu senti falta no Start D7 então temos dois D10 um para unidade um para dezena já facilita nós temos um D12 também e dois D20 que é outro diferencial que também facilita muito as rolagens de vantagem e desvantagem então já é um ponto positivo para esse kit, tá certo? nós temos também não vem exatamente nessa ordem que está aqui não, tá? eu baguncei já abri já olhei e tal então está mais ou menos na ordem que eu guardei só aqui temos uma divisória do mestre é uma divisória pequena então pessoal se a gente for comparar com a divisória oficial ela é menor, tá certo? se você comparar uma com a outra aqui a gente vai abrir aqui só para vocês verem o tamanho de um em cima da outra essa aqui ela é ela tem a mesma altura mas ela é um pouquinho menor certo? ela acaba aqui antes mas em termos de altura elas são iguais qual é a diferença? essa aqui é feita de um material mais duro mais resistente tá certo? essa aqui é feita de um papel mais grosso mas é um papel bem flexível tá certo? porém a arte dessa dessa aqui ela é sensacional ela começa aqui com o pessoal numa floresta num local bem escuro um pouco bem sobreado que para mim dá até a impressão que eles estão saindo até de uma dungeon alguma coisa aqui você vê o grupo de aventureiros que ele está caminhando então você vê que é uma imagem dinâmica ela já imprime uma certa sensação de movimento e você está aqui saindo da floresta indo para uma região aberta com as montanhas ao fundo então você está na região talvez de um vale uma região alta e aqui você já tem um morrinho nevado com um dragão e alguns orcs ou mil orcs aqui na espreita eu acho impressionante isso aqui quando você compara uma coisa com a outra você vê bem a diferença a evolução de um ambiente para o outro eu achei essa arte muito boa muito melhor por exemplo do que a arte da divisória oficial que eu acho aqui nuvem nuvem um pedaço de asa e aqui um dragão voando com a cidade ao fundo é uma arte bonita mas para a divisória do mestre eu achei que essa aqui é essa aqui é até melhor as informações que nós temos aqui são boas são completas são bem pertinentes para o jogo para ajudar o mestre até onde eu vi as mesmas informações que a gente tem aqui só que numa diagramação um pouquinho diferente porque o espaço é menor a altura como eu disse é igual mas o comprimento é diferente então eles tiveram que dar uma acochadinha em algumas coisas então você vai ver que o tamanho da fonte de algumas imagens é menor mas tem as mesmas informações e é um divisório do mestre muito eficiente muito bacana certo? o que mais temos aqui? temos um mapa pôster dupla face de um lado nós temos a cidade de Fandeling que em português fica com F sem ser UPH isso aqui para mostrar para os seus jogadores é muito interessante até porque boa parte da campanha da mini campanha que você tem aqui vai se passar aqui na vila na cidade de Fandeling então isso aqui ajuda muito e aqui do outro lado nós temos um Hexcrawl um mapa hexagonal da costa da espada aqui com a a floresta de Neville Winter né? a cidade de Neville Winter é e aí ele até coloca aqui cada hexágono são 5 milhas até a cidade de Fandeling que está aqui embaixo e é um mapa que já foi utilizado esses dois mapas eles já existem no Star T7 só que você não tinha ele físico assim você tinha que ou mostrar no livro ou bater foto ou imprimir ou fazer qualquer coisa do tipo então temos aqui também as cartas essas cartas elas vão ter várias funções você vai ter cartas com quests que são buscas são missões side quests por assim dizer que vão surgir ao longo da campanha que vão sendo vamos dizer assim destravadas parece uma mecânica parecida com o de videogame que você vai vendo mas que é bem interessante então você fica com um handout que você pode passar para os seus jogadores porque vai ter um local lá em que essas missões vão estar afixadas para quem para os aventureiros os mercenários que se sentirem interessados iriam atrás e aí os seus personagens podem ir ou não atrás dessas missões e tudo isso vai ter repercussões também na campanha os itens mágicos eles estão na forma de cartões também tá certo? nós temos 4 folhas de itens mágicos então você não vai encontrar itens mágicos nos livros você vai encontrar eles somente dessa forma mas a vantagem é que é o que foi citado na própria descrição do material é que se um personagem um jogador está com um item mágico e ele cede para um colega ele pode simplesmente dar essa carta ou se ele também estiver com um item mágico que seja consumível tipo uma poção ah ele utilizou essa poção de cura ele só faz devolver a poção para o mestre e dessa forma fica um pouco mais dinâmico isso aqui é muito interessante porque torna a coisa um pouco mais palpável principalmente para jogadores iniciantes principalmente também para jogadores às vezes mais novos adolescentes ou até crianças eu acho bem bem mais interessante nós temos também cartas aqui com as condições como surdo agarrado assustado paralisado e tudo mais com a explicação das regras e das repercussões as consequências obviamente mais algumas condições como encantado por magia inconsciente e temos também três cartões aqui explicando mais ou menos a sequência mais ou menos não explicando de fato como é que é a sequência de combate que também é muito interessante para jogadores novatos até mesmo para mestres apesar de que tem na divisória do mestre mas para jogadores novatos porque ele fica com isso aqui à mão então não precisa estar abrindo um livro consultando um livro e torna o jogo bem mais fluido ok temos aqui também cartas de iniciativa eu não sou muito fã dessa questão da iniciativa eu acho que o combate tem que ser muito mais dinâmico eu acho que o combate ele é meio caótico mas de novo para quem está começando como é o intuito desse produto isso aqui pode ser interessante para você na hora do combate você distribuir para cada jogador quem foi que ganhou a iniciativa então você toma um 1 para você segura 2 e 3 e 4 até 9 e aí por que até 9 porque teoricamente você não teria tantos jogadores mas por que 9 porque tem os monstros os adversários que vão lutar também e aí você vai na sequência 1 age 2 age 3 age e aí vai até aqui fecha o ciclo e começa a nova rodada ok e por fim temos isso aqui que é uma mecânica inovadora que são os sidekicks que são esses auxiliares esses ajudantes nós temos 9 personagens ajudantes eles são distribuídos em 3 classes que é basicamente o que quando você estiver jogando um jogador apenas com o mestre ele pode recrutar um auxiliar e esse auxiliar vai ajudá-lo nas suas missões eles são meio que quase que dispensáveis ou se morrer aquela coisa você não vai ficar se apegando muito mas você também pode jogar com isso aqui inclusive dependendo do que for se você tem uma pessoa que vai jogar só uma aventura ali com vocês ou não essa pessoa pode fazer o papel do ajudante de uma pessoa que está mais tempo só numa sessão ou duas e depois vamos dizer assim descarta né então é uma mecânica inovadora assim bem interessante que eles colocaram esse produto que ajuda principalmente para quem qual é a proposta deles é ajudar quem está querendo introduzir pessoas novas no jogo então você às vezes tem um mestre que quer chamar às vezes só tem uma pessoa eles falam muito da questão do do cônjuge da contraparte da pessoa seja o marido seja a esposa ou qualquer coisa do tipo assim e outra coisa que eu achei muito interessante também isso aqui pensando para o meu lado lembrando de quando eu comecei é que para quem está começando como mestre às vezes mestrar para um grupo grande pode ser um pouco intimidador então às vezes você tem um jogador experiente que ele pode ficar na condição de jogador para ajudar o mestre então fica só um a um para ele estar ajudando esse mestre a pegar a experiência ou o mestre que ainda não se sente confiante de mestrar com muitas pessoas porque acha que é muita coisa para lidar ele pode jogar com apenas um jogador e aí também facilita um pouco a vida dele até ele se sentir um pouco mais confiante e pegar mais mão para o jogo beleza? vamos guardar isso aqui por aqui do lado aqui por enquanto nós temos também seis fichas em branco são todas iguais fichas genéricas elas não temos nenhum personagem pré-feito pré-preenchido pré-gerado o que eu achei que deveria ter mas por que? porque como eles tem a proposta de ter uma mecânica de criação de personagem e que as pessoas criem os seus próprios personagens eles mandaram essas fichas em branco eu acho que é desnecessário porque você pega essa ficha em qualquer canto e imprime porque eu ficaria com pena de usar isso aqui então ou eu iria xerocar isso aqui ou eu iria pegar uma ficha traduzida na internet e imprimir e dar para os meus jogadores tá certo? então eu preferia que viessem jogadores prontos para agilizar quem já quer começar e deixaria a opção de criar o personagem tendo uma ficha em branco para quem quisesse criar seus personagens papelzinho panfleto de propaganda aqui atrás tem uns códigos que eu não vou mostrar para vocês que são de alguns descontos e vamos aqui ao livro de regras o rulebook é um livrinho de 64 páginas tá certo? um livrinho muito bom muito bem feito eu gostei muito dele eu preferi obviamente ele do que o do Star T7 porque eu achei que ele é um pouco mais completo mas ele segue uma sequência mais ou menos parecida temos a parte inicial que é apenas uma introdução umas boas-vindas falando de alguns aspectos gerais do jogo são apenas duas páginas tá certo? falando de uma visão geral do jogo como jogar qual é a filosofia geral do jogo o Dungeon Master descreve os jogadores descrevem o que eles querem fazer e o Dungeon Master vai deliberar sobre o que deve ser feito se rola um dado qual é a habilidade qual é a coisa relevante no momento fala sobre os dados a mecânica central a regra central que é jogue adiciona um modificador vai adicionar bônus ou penalidades circunstanciais essas coisinhas aqui que eu não vou ficar lendo aqui vai ficar demorando demais fala de algumas outras regrinhas aqui o específico ganha do genérico aquela coisa toda e temos então o capítulo 1 que é o grande diferencial o grande diferencial do Star T7 que é sobre criação de personagens o Star T7 vem com as fichas prontas esse aqui não vem com as fichas em branco você vai criar vai rolar suas habilidades e vai criar seus personagens o que é que também é o diferencial aqui na outra você tinha guerreiro mago clérigo ladino aqui além disso tudo você vai ter o bardo você tem a opção então dessa classe a mais que é o bardo apesar de todo mundo algumas pessoas torcerem o nariz pro bardo o bardo é uma classezinha interessante temos uma limitação em termos de raças temos uma limitação em termos dos backgrounds aqui mas nós temos então regras de como montar o seu personagem isso aqui já dá uma o bardo já temos já nos dá uma liberdade maior em termos de jogo tá certo? o capítulo 2 vai falar sobre as regras gerais capítulo 2 jogando o jogo então regras gerais vantagem e desvantagem teste de resistência teste de habilidades aquelas coisas todas vou falar aqui as habilidades tudo de forma bem simplificada e direta ambiente quedas pulando visão luz descanso então tem várias habilidades aqui temos então depois o segundo capítulo ou o terceiro capítulo perdão vamos falar sobre equipamentos então você vai ter aquela lista de equipamentos muito parecido com o do Star T7 não vi grande diferença alguns itens mágicos vão ser comentado aqui né desses itens mágicos aqui até falei naquela hora perdão pessoal disse que não tinha item mágico no livro tem né estão aqui eu falei eu me confundi na hora mas eles estão estão aqui né mas o que acontece esses itens aqui você tem uma carta para dar ao jogador facilita ali na hora da mesa e o último capítulo que é o quarto que é falando sobre as magias então vamos falar desse capítulo fala das magias né vai falar bem explicando o que é a magia o nível da magia aquela coisa toda tempo de conjuração alvos e tal vai falar de magias clericais vai falar de magias arcanas né está tudo misturado aqui só são organizadas por nome em ordem alfabética e por fim nós temos aqui o apêndice A nós temos dois apêndices A e B o apêndice A que é dois sidekicks que são esses ajudantes e esses ajudantes tem três classes que é o usuário de magia o combatente e o especialista eu acho que isso aqui talvez eu peguei eu estou traduzindo aqui com base no que tinha no livro do mestre da terceira edição não sei qual é a tradição oficial disso aqui até porque eu acho que ainda não tem mas são essas três classes eles podem evoluir podem ter algumas habilidades a mais e aqui explica o que é que como é que vai ocorrer essa evolução desses sidekicks desses ajudantes ok e o final tem o apêndice B que são as condições mesmo da coisa daquelas cartões que a gente já viu ali vamos botar aqui de lado agora e vamos falar da aventura então pessoal essa aventura a aventura se chama o dragão do pico da espiral de gelo é uma aventurazinha que tem 64 páginas obviamente não são 64 páginas todas só da aventura mas ele é um livrinho bem interessante temos uma parte introdutória também para o mestre iniciante falando como como jogar como utilizar essas regras como mestrar a aventura falando do papel do dungeon master de testes de habilidades aquelas coisas básicas de que o mestre não está competindo com os jogadores ele está lá como facilitador para ajudar como árbitro um juiz aquela coisa toda fala das funções das diversas coisas como a divisória o mapa as cartas fala de forgotten realms um pouquinho na introdução deles fala um pouquinho da costa da espada fala de algumas cidades alguns marcos importantes que estão nesse mapa que estão também ali no mapa posto tá certo obviamente que aqui tem algumas informações que não tem no mapa que são para o mestre né então nós temos uma sequência aqui então de 14 vamos dizer assim mini aventuras né mini locais são locais assim 14 locais de interesse que ficam ali ao redor da cidade de Fandeling desses 14 locais vai ter um que é para encontrar o bendito do dragão mas eles não precisam ser explorados na sequência que estão aqui no livro né é uma aventura bem estilo sandbox você vai ter então alguns desses locais vão ser as próprias quests que estão lá nos cartões né outros são cantos meio que obrigatórios você passar mais a ordem a forma como você vai passar por eles fica ao seu critério tem alguns mapinhas aqui que eu vou passar ligeiro para não dar spoiler para ninguém eu não li a aventura totalmente todos os locais mas até onde eu vi ela é bem interessante ela explora um pouquinho do lore assim das histórias de Forgotten Realms essas aventuras essa aventura essa mini campanha que conversa com a campanha do Starter Set então se você quiser misturar os elementos e fazer uma como consequência da outra uma os próprios tipo os próprios personagens que os jogadores utilizaram no Starter Set serem hoje em dia residentes de Fandeling e sei lá cederem informações ou serem pessoas que podem ajudar os personagens novos pode ser que ocorra também então é uma ideia que você pode ter então é uma aventura bem interessante como eu disse não li toda mas da parte que eu li deve ter lido pelo menos uns 40% dela eu gostei tá certo são vários mini encontros mini encontros são locais diferentes tá certo e você pode concluí-la de várias formas não existe uma forma apenas tá também como disse o Centro de Bones aqui fala um pouquinho no final de algumas criaturas né que você vai encontrar e aí foi uma coisa que eu senti falta eu achei que essas criaturas podiam estar em cartas também pra você estar mostrando essas imagens você não tem que estar abrindo um livro você poder mostrar essas imagens aqui pros seus jogadores tudo bem que hoje em dia na internet com o Pinterest com sei lá com a câmera fotográfica mesmo do celular você consegue mostrar essas imagens facilmente eu acho que seria interessante ter esse apelo visual e material de mostrar essas imagens em cartas para os seus jogadores então nós temos vários monstros né por fim temos o digníssimo dragão branco tá certo e no final aqui na parte de trás temos ainda uma legenda aqui se você quiser fazer ou usar os seus mapinhas desenhar os seus mapinhas e até mesmo para ler os mapas que estão aqui dentro beleza pessoal e isso aqui é o conteúdo da nossa caixa então pessoal temos aqui então um produto muito bom qualidade gráfica boa material bom é uma evolução importante em relação a Star T7 então é um produto que eu recomendo bastante ele é muito bom tem um porém aí que é o que quando ele foi lançado em setembro do ano passado lá nos Estados Unidos ele estava sendo vendido em torno de 20 a 25 dólares dependendo do local hoje em dia você já encontra ele na Amazon americana por 12, 13 dólares obviamente que lá nos Estados Unidos mas aqui no Brasil eu não encontrei ele para vender direito fácil né vi na Amazon brasileira só não sai pesquisando também não e eu só encontrei para vender de uma pessoa que estava mais de 230 reais então eu acho que esse preço não compensa por esse preço não compensa é um produto muito bom mas se ele estiver sendo vendido num produto num preço similar ao que é o Star T7 ele vale a pena agora o dobro do preço eu acho que não compensa porém tirando essa questão do preço vamos falar um pouquinho do produto mesmo assim da qualidade dele vamos falar primeiro dos pontos negativos depois eu vou me concentrar nos positivos tem dois pontos negativos que eu acho dele aqui um é um kit introdutório então se é um kit introdutório você está falando com pessoas que talvez não tenham tanta experiência no jogo ou em jogos de RPG jogos de RPG de modo geral então se você está querendo introduzir pessoas seja na função de mestre seja como jogadores ou para o jogo total globalmente quanto mais palpável a coisa eu acho que mais fácil é de aprender mais fácil é de entender então a questão das cartas é muito bacana muito positivo excelente só que faltou tantas cartas para os monstros você está mostrando os monstros aquela coisa toda eu acho que a imagem seria interessante ter para mostrar você poderia até pendurar assim botar na divisória do mestre colocar aqui um clipe de papel para o pessoal ver esse monstro aqui que vocês estão vendo tá bota lá aquela coisa mas o que eu achei o que? eles não colocam as miniaturas eles não colocam tokens eles não colocam palmas eu acho que você tivesse uma página com monstros uma folha com monstros e uma folha já que não são tantos monstros assim nesse jogo nessas aventuras e uma folha com o personagem do mestre com cinco jogadores dava para você desenrolar e não encarecer demais o produto segunda coisa é a questão dos mapas nós temos um mapa poste duplo muito bom que vai falar sobre a região da costa da espada com um x-crawl para você poder fazer as suas viagens ali ao redor bacana um mapa da cidade que também ajuda o pessoal a se orientar e saber onde é que eles vão até talvez fazer alguma perseguição alguma coisa que você quer fazer no meio da cidade que também é muito bom porém eu acho que nós temos então 14 localidades a serem visitadas e elas não têm mapas físicos tem um mapa no livro mas não tem um mapa que você possa utilizar e colocar na mesa eles poderiam disponibilizar esses mapas de forma digital já editados para ficar do tamanho de uma polegada e você faria então colagem de folhas de papel imprimiria várias folhas faria sua colagem colocava na mesa preto e branco colorido como você quisesse ou colocaria só de algumas salas só de alguns locais mas eles não te dão essa opção tudo bem que aí tem uma ressalva aí que pelo que eu percebo esse produto ele está querendo que você faça um jogo mais estilo de teatro teatro da mente mas aí de novo se é para ser um kit introdutório eu não sei se teatro da mente é a melhor coisa eu acho que quanto mais palpável como eu falei mais fácil de aprender então eu acho que poderiam ter momentos com o tabuleiro momentos com mapinha na mesa e miniaturas aquela coisa toda e momentos sem obviamente que a quinta edição não precisa não é obrigatório ter miniatura para jogar a quinta edição diferente um pouquinho da quarta edição aquela coisa toda mas eu acho que é um dos baratos é uma das grandes diversões do jogo é você botar lá miniaturinha representar seu personagem lutando e fazendo aquela coisa e eu tenho todo o prazer quando eu vejo um jogador meu quando ele mata o monstro ele derruba aquela miniatura ele vira a miniatura eu acho que aquilo ali tem uma sensação agradável um prazerinho aquele sabor de vitória eu acho que poderia ter são coisas assim que estragam o produto não são coisas que tornam ele ruim não ele é um produto muito bom então vamos agora falar um pouquinho das coisas positivas primeira coisa positiva pra mim são os dados eu achei esses dados mais bonitos do que esses dados antigos esses dados aqui antigos assim do Star T7 os dados do Star T7 são muito bons bonitinhos azuis e tal mas eu acho que esse dado aqui translúcio eu acho ele melhor tá certo principalmente esses D6 aqui que são estilo Cassina que eu gosto de pensar aquele dado de Cassina eu acho melhor ainda o que mais? ah e outra coisa muito positiva dele a divisória do mestre essa divisória do mestre ela é sensacional como eu falei a arte dela é muito boa eu acho que a arte no jogo ele é fundamental porque ela inspira ela te dá ideias e tudo essa divisória ela é bem completa apesar dela ser do material que é mole vamos dizer assim flexível e tudo eu tenho essa divisória do mestre aqui do Dragon que é bem pequenininha bem menor do que essa já tem vários anos e ela funciona muito bem pra mim nunca rasgou nunca teve problema basta você ter um pouquinho de cuidado com o seu material certo obviamente você também tem um pouco de o material a qualidade do material um pouquinho melhor você vê que as capas a gente vê que as capas dos livros aqui são de um papel mais grosso diferente daquelas capas do Starter 7 que eram igual papel interno molinho e tudo é um material a qualidade do material aquele papel brilhoso bom eu não gosto muito não eu prefiro papel fosco porque eu não gosto desse brilho na hora que eu estou lendo me incomoda um pouco mas de um modo geral a qualidade gráfica é muito boa então pessoal é um produto que eu recomendo muito se eu tivesse que dar uma notinha de 0 a 5 eu daria 4,5 eu não dou 4 porque 4 foi o que eu dei o Starter 7 eu disse que esse aqui é melhor então ele é melhor do que o Starter 7 mas eu também não dou 5 porque eu acho que poderia ter pelo menos alguns mapinhas e os tokens ou os paus ou as miniaturas ou qualquer coisa do tipo mas é um produto muito bacana recomendo bastante quem puder conseguir um preço melhor consiga vá atrás se vale a pena e espero esperamos ansiosamente a versão traduzida no mais é isso pessoal espero ter ajudado desculpa a conversa cumprida grande abraço a todos vocês obrigado pela paciência podem nos seguir nas coisinhas que ficam aqui nas redes sociais quem gostou dá um joinha quem não gostou não dá joinha se ficou alguma dúvida se quiserem fazer algum comentário qualquer coisa que queira com educação os comentários aqui tão embaixo podem ficar à vontade o espaço é de vocês beleza? um grande abraço até a próxima e valeu! vamos lá tchau 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 Amém.